Olá pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos meus panos de prato que eu tenho aqui, tá bom? Isso aqui tudo é a pronta entrega, tá? Como vocês viram pelo título, o meu canal é um pouquinho de tudo, então eu faço pinturas, eu faço panos de prato, eu faço tapetes, embargantes, tá bom? Olha pra vocês aí, gente. Cada um mais lindo que o outro, não é, pessoal? Olha que fofo. Né? Olha que lindo. Uns barradinhos. Olha esse daqui, gente, que lindo. Ó. Amo trabalhar com essa linha, pessoal, ela é muito boa, tá? A Anne também é boa, mas acontece que ela pode manchar às vezes, então, prefiro trabalhar com essa linha de seda, tá bom? Olha aqui, pessoal. Que lindos. Ó. A corujinha. Ó. Ó. Olha esse da galinha, que lindo. Né? Tá bom, pessoal? Depois eu volto pra mostrar mais um pouquinho do meu trabalho pra vocês. Beijo. Beijo. E aí? E aí? Obrigado.